Saudações, ouvi-negras, pra você ligado aqui no canal Galo Tube. Meu nome é Ricardo Alencar e hoje eu vou te atualizar sobre tudo o que está acontecendo no mercado da bola do galo. Voltou aos treinos nesta última segunda-feira e os bastidores seguem agitadíssimos no mercado da bola do galo. Após apresentar aí Lucas Hernandes, Ramon Martins e a volta de Otero, o Atlético segue firme na busca por mais reforços. Nesta terça-feira, o Atlético encaminhou o empréstimo do atacante Bruno Silva. É notícia já de algumas semanas que o Atlético estava interessado no jogador e nessa terça-feira foi oficializado aí a sua contratação por empréstimo. Jogador que atua pelos lados de campo, jogador da Chapecoense e chega para entregar principalmente o time sub-20 para depois fazer a transição para o profissional. Jogador até então desconhecido, mas foi indicado pelo Renato Gaucho para ser reforço do Grêmio no início do ano. As tratativas não avançaram e o jogador vai desembarcar na cidade do galo muito em breve. O Sérgio Seticambra, o nosso presidente aí, ele deu entrevista lá na rádio 98 e falou alguns assuntos interessantes que os torcedores vinham perguntando nas redes sociais. Angel Romero, ele disse que não existiu uma negociação, que não existe negociação, mas a gente sabe que o Atlético gosta de tratar com sigilo, mas a verdade é que o jogador ficou um pouco distante do Atlético. não quer abaixar tanto a pedida salarial e não seria justo, não seria viável para o Atlético nesse momento, trazer um jogador ganhando aproximadamente 500 mil reais para ser reserva, porque eu não vejo o Angel Romero como titular desse time. O jogador disputaria posição ali com alguns nomes da reserva do Atlético, como o Geovânio, ele joga rende mais pelo lado direito, então ele disputaria muita posição ali com o Geovânio. Então, fica complicado trazer um jogador até bom, porém, para ganhar 500 mil reais aproximadamente, ou mais, para ser reserva. Então, gostaria que você deixasse a sua opinião nos comentários sobre a questão do Angel Romero, sobre a questão do Bruno Silva, porque o assunto agora é o Luan, Luan do Grêmio, o meia sonho dos torcedores do Atlético aí, que foi comentado nas redes sociais, seria uma boa para o Atlético, inclusive alguns meses atrás, foi comentado uma possível troca de Cazares por Luan, mas assunto que não ganhou força, e nos últimos dias o Sete Câmara mesmo viu nas redes sociais esse burburinho, essa comentação sobre uma possível vinda do Luan, já que o Rui Costa trabalhou com jogador no Grêmio, e ele desmentiu, ele falou que trazer o Luan seria beirar ali uma irresponsabilidade financeira. Ele disse que não vai fazer isso, a gente sabe que o Sete Câmara está com essa gestão de austeridade, tentando reforçar o time da melhor forma, mas sem cometer loucuras. Então, Luan não vem para o Atlético, e ele deixou o futuro do Luciano em aberto, ele desconversou quando foi perguntado o Luciano. Sabemos que o Luciano chegou a ser cravado como reforço do Atlético, porém, o time do Leganês da Espanha mudou tudo o que tinha conversado. A princípio, o Luciano ia vir por empréstimo, mas depois o time do Leganês, devido a outra sondagem de outros clubes brasileiros em cima do atleta do Fluminense, o time do Leganês disse que só liberaria o jogador para o Atlético mediante a pagamento, mediante definitivamente a transferência. Pediu 2,5 milhões de euros para o Luciano desembarcar definitivamente na cidade do Galo. O Rui Costa recuou, não quer investir 2,5 milhões de euros nesse atleta, que também seria reserva, então, segue em aberto. O Luciano só desembarca em BH mediante empréstimo, e não a uma venda. Então, complicadíssima a situação do Luciano. E agora nós vamos falar sobre notícia quente, notícia fresquinha aí, do Everton Guimarães, da Rádio 98, que falou que o Atlético está interessado aí no Pedro Henrique. Quem é Pedro Henrique? Tive pouco tempo para pesquisar, porque um jogador até desconhecido não tem uma história aqui no futebol brasileiro. Saiu muito cedo, passou pela base do Grêmio, despontou no Caxias, onde foi treinado pelo Lisca Doido, informações que eu li em uma matéria da SPN, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, se você quiser acompanhar, onde eu pude acompanhar, que no Caxias ele se destacou, foi vendido para o futebol a princípio da Suíça, foi artilheiro na Suíça, teve algumas passagens pelo Rennes, da França, pelo Carabag, que é um time que disputa, às vezes, a Liga dos Campeões ali, e hoje está no Paoc da Grécia. O jogador tem uma carreira até interessante nesses países, porém, totalmente desconhecido da torcida brasileira. Quem deve lembrar um pouco dele é a torcida do Caxias e do Grêmio, pois o jogador teve passagens lá. Ele foi artilheiro em alguns países, fez alguns gols importantes, como o gol do título de um time lá do Azerbaijão. Futebol totalmente diferente do que ele iria encontrar aqui no Brasil, mas um jogador de 28 anos, brasileiro, meio atacante, ele joga pelos lados do campo, pode jogar também como camisa 10 ali, mas não é o forte dele. Mas informações do Everton Guimarães, tem que dar crédito para esse grande jornalista, eu estou trazendo aqui para você no YouTube, para você ficar ligado em quem o Atlético poderia trazer para esse segundo semestre. Vou tentar trazer mais informações aí do Pedro Henrique no próximo vídeo, para você que tem poucas informações dele, assim como todos nós, todos os jornalistas estão pesquisando bastante para saber mais informações, mas a princípio o jogador tem contrato até 2020 com o Paok da Grécia, e tem também o interesse em cima do jogador do Internacional. No início do ano, o Internacional tentou a contratação do Pedro Henrique, porém, sem sucesso. Pessoal, deixa a sua opinião aqui nos comentários, é muito importante você que não é inscrito no canal se inscrever para ficar por dentro de tudo o que rola nos bastidores do Atlético. Estamos chegando aí a 25 mil inscritos, né? Eu gostaria de agradecer demais a você a cada like, a cada comentário, o apoio de todos, né? Que me ajudou a chegar aí nessa meta, e em breve vai ter o sorteio da camisa. Então, para você não perder, ative o sininho de notificações e fique ligado aqui no canal Galo Tube, que é o seu canal de notícias do maior de Minas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí